Você está aumentando espaço entre você e o cardíaco e os segundos. Caraca mano, eu devia ter treinado. Eu estou 1 minuto mais, né? Tu quase? 1 minuto não, é 1 segundo, né? 1 minuto não, é 1 segundo, né? 1 segundo, é. O que foi? Minha terceira colocação. Estou fazendo um 7 agora, não consigo mais fazer um 6. Ah, está mais chegando. Segurar, voltar para a garagem. Eu não pus setup nenhum. Ah, então é bom meter um setupzinho, né? Eu acho que eu estava sem setup. Eu acho. Será que eles estão juntos? Estão 2 voltas de custo. Caraca. Caraca. Vou ter um minuto segundo. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. Esta é sua última volta. Última volta da corrida. Mas, nós podemos ir. Neste. Não. Estar lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala, oi Pedro Ah tá, então vamos lá, vamos lá de novo Fala aí Pedro, dá deixa aí Estou falando com o Berval, eu pensei que você estava me chamando Entendeu? É mais fácil Paulo, fala como é que está aí Berval, como está aí? Tem pelo menos dois pontinhos que rodam aí, né? Pode rodar Oi Pedro, estou aqui falando com o piloto Eduardo Estou aqui ao vivo com o piloto Eduardo Eduardo, duas perguntinhas pra você A primeira, como você está Se sentindo nessa etapa Na corrida do nosso Amigo Steve Spielberg Estou sentindo muito bem Eu acho que eu não vou ir bem não Porque os Mike estão fazendo um segundo a menos que eu Mas tá bom Entendi, que legal E o que você acha do ser batizado O nome do Aqui do autódromo do nosso cineasta Steve Spielberg Ah, bonita homenagem Legal, bacana Fico feliz Vocês perceberam que ele é um pouco tímido esse piloto Estamos aqui com o piloto Bajara também Piloto Ascensão Vem de polêmica Vem de treta Fala aqui Bajara Aqui para o nosso âncora Pedro Que está lá na cabine Ao vivo junto com o comentarista Paulo Você tem que fazer a pergunta Você tem que fazer a pergunta Você pediu para eu falar Mas fala o que? Isso, ele é o polêmico Ele já vem lá de 4 e 4 Sobre a polêmica A gente só quer saber isso de você Mas nada importa Obrigado Obrigado pela participação Faremos as mudanças que você pediu Acabou a participação É só isso? É só comentar Será que você não fez pergunta Sobre a polêmica Você acha que vai carregar essa polêmica Para cá? Não Toma um leitinho, filho É de arrastar o puna brita Ele está aqui com a esposa Filha dele Está aqui no box Filha dele é a lindinha Giovana Está aqui Assistindo Vamos ver aí as disputas Na pista Vamos ver se alguém dá um drift Vamos ver se alguém dá um olem Essa pista aqui ninguém vai girar Todo mundo vai bem E Fiz um teste aqui com meus amigos E saí lá no final do grid E vou sair do seu lado Ah, que legal Pedro, esse foi o Bajar O piloto da Mercedes Falamos há pouco com o Eduardo também O piloto da McLaren Está nervoso Perceba que ele está nervoso Ele está preocupado com o tempo dos demais Vamos voltar direto para a cabine Com o nosso âncora Pedro Sanchez Valeu Pedro Ô Berva Eu fiz um set com a Haas Então eu também fiz um set com a Haas Ah, então fechou Tamo junto parceiro Eu sou o Grujão Lembra que eu fiz um seis em pouco Mas eu queria aquela Lembra que eu falei para você que eu queimi aquela 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 faixa Lembro Então é isso O Du está abrindo volta rápida eu acho O mundo está em volta rápida né E aí, está chovendo? Como que está esse tempo aí? Ah, caramba Está um solzão bonito É agasalho Porque ela que acelera Bate com o vento Nossa, tem um solzão Mas está no final da tarde Não vi se na corrida vai chover Alguém viu? Não vi Espera aí Não, sol para todo mundo Não, só sol Só sol Vai que é sol até chover É sol até chover Sol até chover Eu acho que vai se marcar não Sol até chover Eu sou o Rosalvo que ensinou essa para você Não foi verbal Entendi Eu sou o Rosalvo que ensinou essa para você Então está bom Eduardo Entendi Entendi Ele fica com esse miguezinho aí Eu estou mal Quem vai bater É, tem mala né Esse cara que quis comer no jogo Não, não quis fazer meu jogo não É que aqui É sempre assim É conversinha É conversinha Eu mandei para o moleque Meu bagulho Você mandou o mais alto Você é desse Se mandar o mais alto Para ver se está na média Depois você surpreende Eu te conheço Eu te conheço Júnior 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 Vem para as festas Você mandou um segundo Eu tenho que virar um 3 Para ver se Ele é desses Ele manda aquele Com dois segundos a mais Que ele foi com o pneu verde No seco Tá ligado Eu vou com o pneu azul No seco É só para mostrar Para os moleques Eu sou fácil Eu mandei a foto lá Vocês viram Isso é diferente Uma classificação para cá Eu já bati Por que não está vindo sol No meu carro No banheiro da Eco Estou jogando no banheiro Agora o Pedro falou Falou Mano Por que é que é um carro Agora aqui Mas as freadas Está melhor Estou Estou freando Muito antes Falta Desnecessária Essa animação Guardando o carro Não é só Perder tempo Mano Depois eu vejo Isso Estou doido Estou escutando Meu carro Está muito Indicível Caralho Será que eu não salvei Só falta Estou duas horas Mexendo meu carro E não salvar Estou escutando Estou escutando O carro Não é legal Você deve ter mandado Para a TV Mano Olha lá No bagulho Do videogame Lá Você está no fone Puta merda Mas agora Não é Dá tempo Eu não sei nem como Faz para gravar Aqui Deixa eu ver Como que grava No videogame Do estoque Ele volta rápido Eu quero nem saber De nada Como que vamos Se vai Pedro Eu sei que está Na minha frente Ou não É o orçal Não É a volta rápida É a volta rápida É a volta rápida Estou abrindo Volta rápida Não fique na minha frente Parasitando Sai do traçado Sai do traçado Que estiver parasitando Estou indo Com o DRS desligado Ou o RS desligado Bateria Das unidas no baixo Ainda assim Sem dúvida Você não pegou Não escutar o carro Não é nada legal Não dá para jogar Verval Sem escutar o carro Vai lá Você vai se prejudicar Calma aí Calma aí Que eu arrumei aqui Acabei de arrumar Check com o fone No ouvido Não é mano Mas não dá para ouvir Acabei de arrumar Abrindo volta rápido Acabei de arrumar Agora sim eu vou abrir volta Essa primeira foi só de teste Agora sim Agora sim Vem aqui Vem valendo Vem valendo Vem bronca Moleque Vai com Deus Criança Vai vai queimar Nossa Que moleque Música Tempo inválido Puta O cara me validou O meu bagulho Aqui Puta O cara me validou Que fusão É isso É hora de validar Meu chefe É hora de validar É tirando um segundo Quatro anos e meio Do bagulho E o cara me validou Minha pista Rapaz Vai validar tua mãe Rapaz Se tiver atrás de mim Aí dá um toque Que eu saio da pista Que eu estou voltando Para o bolo Não é Eu estou Tem que abrir outra volta Eu vou ter um bolo Dá uma mijada Porra vai lá Vem Pô Mijar no carro Não está legal Essa bolsinha que eles deram Não cabe a urina Que eu mijo Não Os caras deram Uma bolsinha Que cabe 500 mil É Mil mais Vem Estou aqui Tem alguém na minha frente Acho que é você Sou eu Sou eu Passa Passa Vai Vai Ah Não quis Passar Não colocaram Você parou Bajara Foi isso Bati Bati Como você bateu Bati Estou sem tração Aqui Eu passei em cima Da zebra E fui Fui embora Que droga Tava na volta boa Pra cacete Tinha feito o primeiro setor roxo Não Foi você não Foi eu mesmo Porque eu dei espaço É você velho Deu Não Foi de boa É que eu Eu que for você mesmo Eu fiz o primeiro setor Roxo E o segundo verde Eu queria fazer o último roxo Mas nada a ver não Você não ia nem me ver Ia passar aqui Na lateral Entendi Então Por isso que eu dei uma Não Foi de boa Eu que Forcei Ia tentar fazer Pelo menos Os dois roxos Nossa Melhor volta Até agora É de Sim Um Seis Vígula Um É Se você faz dois roxos E o verde Mano Você poderia ter Nossa Mas deu uma cacetada No muro Não sei como Se você se machucou Se estivesse rígido Eu tinha ido pro saco Chegou a bater o capacete Ou não bateu 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 Tô indo pro box Ilustrar o capacete Pra corrida Tem borracha Na capacete Tô indo pro box Ilustrar lá O capacete Eu também entrei no box Eu vou abaixar Tudo que é asa Aqui E vou pras cabeças É É Cara Fui forçado Mas o tempo Não dá pra chegar Não Tem sete minutos Sete minutos Pra tentar Fazer uma volta Boa Consegui fazer Nenhuma volta Eu já considero minha volta Boa Mas ele Deixou Qual que é a sua Paulo Você fez quanto? Eu fiz um Seis Cento e cinco Você fez um seis Ele fez quanto? Um quatro Um cinco Doze Eu vou ter que fazer Aquela um quatro Que eu fiz Eu já tava com uma Mercedes Quando eu fiz um quatro Ah mano Rola aí no box Eu vou te emprestar Por uma volta Só Certo Boa Mano Beleza É nóis Uma volta Show galera Tô com ela então Valeu A milhão Quem tiver na minha frente É uma Ferrari Abriu volta Putz Tem todo mundo na pista Aqui mano O Gasly Tá mó ruim Só tá os fera Só tá os fera Porque os caras Tão tudo na minha frente Você já fez um cinco Por favor Você já fez um cinco Se quiser passar aí Pode passar Tá mas você fez um cinco Não atrapalha quem tá querendo Por favor Sai do traçado Sai do traçado Sai do traçado Que é melhor Putz Eu vou tentar Abrir volta Tá rápido atrás Do Gasly Mano Vamos sair da pista Fala merda Vamos sair da pista Me mexer na bosta Da gasolina Agora Agora vai abrir volta A Berval Vai abrir volta A Berval Ah Gasly Vai me atrapalhar Mano Abre volta A Berval Tô com a Berval Tô com a Berval Tô com a Berval Abrindo volta Vai 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 truta Vai 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 truta Tá dando vários lags Eu vou sofrar pra mim Ah é Eu também pro seu mano Eu tô indo na minha Agora Isso que é verdade Tá dando lag Você já até passou por mim Tá mais rápido que eu Feito da puta O meu deu lag pra você Ah me perdi na curva Ah me perdi na curva Eu tava com dois segundos Truto Alguém tá vindo aí O meu deu lag pra você também Berval Deu mano Deu mano É uma merda isso Eu também Isso que nem deu pra mim Aí na largada O pessoal bate no lag Que merda que vai ser Eu tô até vendo Verificações com a Berval O que eu podia fazer Mano mas é pra Pra botar A bateria Que bateria VRS VRS É Agora Para no box Rapidão E volta Vou fazer isso Então Vai vai Você abre Uma volta boa Mano Que mano Tá foda Você tava bem Tá por dois segundos Já Sai ali pelo menos Em sexto mano Vai 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 Não Eu tenho que sair Pelo menos Em sexto Vai 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 Para no box E já põe Pra ir pra pista Não Mas dá tempo Ah Giovana Mano Jogou pipoca Na casa toda Mano Tá fazendo um trabalho Aqui Mas aí Mas aí De repente Ela tá Mano De repente Ela tá fazendo trabalho Pra tu ganhar Vai na sua Vai na dela Nossa Vai na dela Vai 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 pra pista Viado Calma mano Vai pra pista Eu tô chegando Eu não sei Eu tô ligado Então você tem que dar uma volta Inteira Sem bater Pra abrir uma volta Vai vai A raiz ali Trabalhando É eu Sou eu Essa raiz Eu vi Eu vi Eu vi Os cara Os cara é molento Mano Vamos começar de novo Meu filho tá chorando Aqui Vamos começar de novo Fudeu Meu filho tá chorando Sério O Pietro O Pietro vai tomar seu lugar Aí na raiz Você tá embaçado Eu tô saindo de novo Vai galera Vai galera Vai galera Quanto tempo eu tenho Vai vai mano Libera essa bola Caralho Ixi 1 minuto e trinta e quatro Eu vou conseguir Eu vou fazer essa volta boa Eu vou na máxima Não quero nem saber Eu tô tudo na mão Faca no dente Faca no dente 1 minuto e vinte Eu tenho pra fazer Dá pra abrir mais vão Não Não Vai abrir mais uma Essa e mais uma Essa é a minha Essa não pode demorar Ela tá tudo na minha frente Aí o Jeff ainda grita Só um minuto Só um minuto Só um minuto Só um minuto Tô ligado Jeff Eu tô ouvindo o pito Acho que eu tô ouvindo o pito Aí Aí Fez Contornou certinho Truta Vem lá Descida Vem lá Descida Descida Vem lá Vem lá Vem louco Vem louco Vem louco Eu consegui abrir voo Vem lá Vai Não Ele é doido É doido É doido É doido Ele é doido Ele é doido Ele é doido O que você foi vermelho já era? Tem que ter pokebom Tem que ter pokebom Tem que ter pokebom Aaaaaaah Tem que ter acelera Filha da puta! Freou, 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 acelerou, freou! O turma acelerando, sai acelerando! Isso, isso, isso! Vai moleque! Vai bebendo! Vai bebendo! Filha da puta! Acelera! Filha da puta! Freou, freou! Segura toda a nivela! Segura toda a nivela! Vai verval! Vai verval! Gente na pista! Vai atrapalhando! Sai, sai, sai! Sai, sai Pedro! Sai Pedro! Sai Pedro! Sai todo mundo! Sai tudo! Sai tudo! Caralho! Sai, caralho! Sai, filha! Vai tomar de volta! Vai tomar no cu! Vai se foder! Vai tomar no cu, Eduardo! Vai tomar no cu! Filha da puta! Vai se foder! Eu tinha aberto de volta! Vai tomar no cu! Vai tomar no cu! Nossa, os cara batendo! Olha ali! Olha os carrinhos! Cada carrinha não tinha um bolsão! Putz, verbal! Foi mal! Foi mal aí! Vamos fazer borrachão aqui! Só para comemorar! Vou buscar! 薄, verbal! Ia tá vendo verbal agora! Ai, ainda bem! Perda, cara! Ainda bem! Perda, verbal! Foi mal. Verbal! Vai ser foder! ai ai o gaslin eu tava fora do traçado o pedro tava igual a você mano eu cortei dele e você ficou na minha frente parasitando eu não fiz por querer mas se for você tá acompanhando todo o bagulho você tá acompanhando todo o bagulho você tá vendo que eu consegui abrir volta você tá acompanhando todo o bagulho você tá escutando e eu narrando você tá acompanhando todo o bagulho se for falta de escota você já me tirou para de ser moleque você já me tirou de Deus corrida eu vou bater no seu carro eu vou bater no seu carro vou tirar você da corrida eu tô te avisando já o calinco é a cabeça do meu ó o cara tá dormindo na minha frente o calinco ele fala merda eu tô avisando tem duas gente na minha frente tem dois caras na minha frente sai da minha frente ai vocês tão batendo papinho o cigarro eu vi você fumando até um bec no carro eu passei e se você andava fumando um bec pelo amor de Deus de capacete fumando um bec você bateu no meu carro? se f*** é sério você bateu no meu carro? f*** só pra você ver tá de brincadeira você é o pilotão você é o certão você bateu no meu carro? acho que ele nem bateu eu que joguei pra cima do você jogou pra cima de mim eu tive que pra não bater no seu carro eu fui pra zebra você não viu que eu saí da pista pra não bater no seu carro? eu saí da pista posso falar a verdade? você tá certo você tá certo eu tô de troço você que é o piloto você que é o campeão se você não ganhar você não vai ficar desculpa desculpa segura a casa se eu for bater no seu carro e o bagulho der se der coisa eu não jogo mais já vou avisar já já vou avisar já se der fantasma na hora que eu for tirar ele da corrida se der fantasma na hora que eu for tirar ele da corrida na hora que eu for tirar ele da corrida ah vai fazer uma baguncinha depois eu arrumo fantasma ou é lag que você tá falando? não importa eu não jogo mais eu nem vi os tempos quanto foi o seu tempo Pedro? o lag eu também não vi cara agora eu vou sair aqui de ultimo eu tava pra sair tudo certinho o cara é mal palhaço vai ficar falando aqui uuuh o que é que eu tô falando? o que é que eu tô falando? com você não vai não tá tranquilo o vento mano bugado aqui o vento batendo o raio para mim o pedro tava virado mano que aconteceu pedro bateu em mim cara tava fazendo esse passado bonitinho limpinho freio para não bater em vocês quebrou é a cacararjo você vem vem e o veter bateu em mim ainda que caramba Ah, tô maluco, ó, duas vezes que eu voltei Há uma nova estratégia disponível no PMF Bandeira amarela virtual, bandeira amarela virtual Reduz a velocidade imediatamente e mantenha uma diferença de tempo positiva Ah, tô maluco também Nossa, mano, o Raikkonen me ultrapassou Bateu no meu carro e ultrapassou a bandeira amarela A bandeira amarela virtual vai terminar, mantém o ritmo até a bandeira verde ESC terminando, espera a bandeira verde Vai, vai, vai Pode isso, velho Pode isso, Arnaldo O cara me ultrapassou, tá na minha frente e ainda bateu no meu carro e abrimodiu Nunca pode, nunca pode Ixi, mano, e ali deu ruim Acho que o Pedro também deve tá com o bico zoado Ixi, ai, 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 ai Nossa, o Raikkonen me ultrapassou na bandeira amarela, velho, e foi embora, ó, fumiu, ainda bateu em mim e febrou meu carro É, olha a bandeira amarela Ah, olha a bandeira amarela Você tá aqui ainda, Pedro, tá grudado aqui, mano Tenta entrar aí Ixi, o Gasly acabou de... fazer merda Nossa, a Zeala tá bugada, velho, ó Ó Você já sumiu, Pedro? Vou assumir daqui a pouco, tá entrando Nossa, cuidado aí, mano Já entra Vou se controlar, vou entrar Mano, cuidado com o Gasly Não sei se você tem bico O Gasly tá aqui Eu sei Ele bateu em mim aqui, velho Olha o Raikkonen fazendo volta mais rápido, safado Nossa, meu carro já, o pneu já foi Vamos passar ele antes ali, pegar o volta Nossa senhora Esperamos chuva em 10 ou 15 minutos Puta! Você está em 8º lugar, 8º lugar A diferença de tempo para o carro da frente é de... Cadê o Berval? O Pedro foi embora, mano Saiu mesmo Não, passou aqui Ah, eu tenho nota rápida agora, hein? Está voando Não, foi o Paulo Não, fui eu Ah, foi o Paulo Não, o Pedro assumiu de novo? Eu assumi de novo Está voando, filho O Berval O Berval, está aí? O Berval não está, mano, não tem nem o nome dele ali, ó Ele fez igual a você, Bajara Ah, foi o Pupinho Não fiquei putinho não, mano, eu estou aqui correndo Ah, tá aí, água Não vou ficar batendo papo para o louco dançar Porque o cara, quando o cara rela no bico dele, bate no biquinho dele, aí pode Aí ficar no biquinho dele, aí pode, tá ligado? É que não está parecendo um Berval aqui para mim Não mereço não, mano Não mereço não Você tem que ver que, tipo, se é para ser o bagulho sério, tem que ser sério Você está na corrida, Berval? Pela corrida em último, no boxe, igual um trouxa Porque eu saí lá em último Entendeu? É que não está mostrando aqui para mim A gente está tomando a pegar, porque é sete, tem que ir lá no sete É, porque eu estava conversando, aí eu fiz dois segundos a mais, eu fiz um segundo a mais Eu estou aqui, ó Eu sou o dono da pista Agora está aí na frente, a gente está felizão, né? O que ele quer, só na frente Aí o cara relou no bico dele, a corrida Tá ligado? Tá com a refécie, meu irmão Cuidado, cuidado Não, eu estou brincando, eu estou aqui de truste Eu vim aqui, parei tudo, coloquei meu filho para dormir antes Tudo antes, para estar aqui pronto para correr Não, é isso mesmo, aí você conta aí, é importante que você está na frente Está aí legal, na frente Ganhando, você é campeão Vai dar meia hora de bunda, velho Não, não é dar meia hora não, é essa mesmo Eu estava vindo bem, treinei, estava vindo mó bem nessa pista Ué, mano, faz parte não, velho Não, faz parte não, eu vou zoar mais ainda Eu não estava zoando, em nenhum momento eu zoei, mas agora eu vou zoar Se eu ver carro, eu vou bater Tá falando, velho O que você fez? Você parou o seu carro Você foi indigno, você parou o seu carro Não, você parou o seu carro Você ficou ali, eu cortei você Na hora que eu cortei você, ele estava lá brincando Eu pedi para ele sair da frente Ele ainda entrou na minha frente Ficou sapateando, eu fui desviar dele E aí eu saí para a pista Aí eu... Agora eu estou aqui, correr atrás do trejo Não, não, não Entrar com recurso Não, não, não Não, não, não Não, não O importante é ele ser campeão Sempre foi assim Você tirou três pilotos de corrida já, velho Você não pode ir Mas eu tiro, ei de inocência, truto Você não é inocente Eu tirei de inocência, truto Você tirou de maldade, firmeza? Eu estava na torre, você estava no último Eu tirei de mão da Yaja, cara Eu estava tirando segunda a cada segundo A cada curva, velho Uma felicidade aqui, fazendo a minha corrida Não, mas está certo, a corrida é sua, sempre foi Não foi por querer, meu irmão Copa pistão é seu, velho Copa pistão é sua, pode nem, leva aí Leva aí, leva aí, leva aí Leva aí, leva aí, tá Leva aí, turma Leva aí, turma O que é isso que interessa pra mim Ainda você acha, ainda que você está pedindo desculpa Se você nem garante que foi você Eu não vi, eu dirijo de dentro do carro Falsas, velho Eu dirijo de dentro do carro Você não tem retrovisor Eu também dirijo, eu dirijo dentro do cockpit Eu tenho retrovisor, eu estou escutando aqui no áudio Todo mundo falando Estou escutando meu amigo gritando aqui, está narrando a corrida até Cada curva que ele fazia, eu estava narrando Se você não escutou, Maria, é porque você não está prestando atenção na minha narração Também não é por nada Mas isso quer dizer que você não está forte se fudendo A puta puta O que pode ter a sua volta mais rápida É o seu bagulho, entendeu? Você está pedindo desculpando o bagulho que você nem sabe que foi você Você já parou ou para? Eu já parei Eu já parei A carga da bateria não É, entrou Quando já parou 9v, eu já parei 9 Eu demorei para parar, mas acho que eu fiz a estratégia errada Será? Eu não ganhava nada em não deixar você jogar não Você passar não Eu estava na pole, você nem tinha tempo O que eu tinha feito Se fosse tipo o Pedro e o Paulo Quem estava segundo o Paulo? Tudo bem, ele estava em segundo Maldade, a palavra pode ser maldade De repente é uma maldade, vai saber Você é o pilotão, tá certo Você é o experimento Ah, essa é a sua ideia, mano A televisão de chuva dentro de 10 minutos Chuva em 10 minutos A minha pegada, se você quer ser advogado dos outros Não, se você quer ser advogado dos outros Não, se você quer ser advogado dos outros É que aqui, cada um quando vem correr não é o grupo É cada um por si e Deus por todos Essa que é a real O importante é eu fazer a volta rápida Os outros que se foda Essa que é a real O negócio aqui é esse Desculpa aí, eu não estou esquecendo que está muito Porque eu estou correndo aqui Não, mano, não quero que você me escuta não Mas para retrocar você retira conta Já me atrapalhou já Você fala Thor do caralho Olha, você atrapalhou sozinho Por que você não gritou com o outro Essa que é a verdade Só com a consciência dele O importante é estar bom para vocês Estando bom para vocês é o que importa E aí Vocês são os rapidão Os trope de linha Ah, F7 Bebbal, Bebbal errou Bebbal, Bebbal Biss Bebbal Biss Bebbal, Bebbal Biss Bebbal Biss Ah, Bebbal Biss Bebbal Biss Ninguém está vendo o Bebbal correndo para caralho Estava fazendo uma volta boa para a outra Deixa eu dizer Vou fazer melhor volta da Copita Pelo menos eu saio feliz É Às vezes eu ganho um ponto de melhor volta da Copita É isso aí, Bebbal Falcando em 20 O combustível está mesmo, muito bem. Você está controlando bem? Você está na terceira posição, por ser ruim, né? É ruim. É verdade, ele é ruim. É ruim mesmo. Ele está com pneus médios novos. A diferença de tempo do carro de trás é ver. 1,4 segundos. Ele está com pneus médios novos. Acabei de escutar aí. Você tira uma galera da corrida e agora está reclamando. Não, estou reclamando não. Eu não entendi o que é. Estou escutando sobre ele a corrida inteira, pelo amor de Deus. Foda-se. Não, não quero botar lance não. Vocês têm que fazer o que vocês têm que fazer. Ser os melhores, ser o campeão da Copa Pistão, final de contas, sempre assim. Quem organiza o campeonato, é o dono da bola, sempre vai ganhar o campeonato. E aí, do jeito dele. Nossa, está corrida inteira aqui. Se o Vettel, se o Vettel, se o Vettel atrapalhou. Não, quebrou meu bico. Vettel. Vettel, quebrou meu bico. Sem coro. Acione o modo de ultrapassagem no ERS. Ultrapassagem. Tudo errado. Olha que é sério. Braneira Azul. Braneira Azul é a cabeça da minha rola. Vá tomar no cu. Finaliza essa porra. Vá se foder. Braneira Azul é o cara caralho. Se eu soltar essa porra, eu vou tirar o cara da rua. Vá se foder, mano. Agora que virou o jogo. Não é mais F1, não. Que radical agora. Vá tomar no cu. Foda-se. Eu não estou competindo com ele, Jeff. Vá tomar no cu. Eu não vou deixar ninguém passar. Vá se foder. Vá se foder. Já apareceu. Já apareceu. Já tomei esse já. Sai daqui, amor. Sai daqui que eu tomei voo. Sai daqui que eu tomei voo. Ela já veio. Ela já veio. Ela já veio. Já me deu um quilo. O Superval tá tentando bater em mim, né? Vocês estão metendo os passos em você. Esse é você. Qualquer um que ele passar de mim vai tomar bico. Vai tomar bico. Olha lá. Bateu, velho. Não, mano. É sacanagem por querer, velho. A diferença de tempo para o carro da frente é dele. Não, eu escapei da curva, velho. Escapei da curva. Escapei da turma. Ah, é. Não, eu perco a graça em jogar, velho. Aí eu tô com o carro estourado já. Já é. Eu também. Não, eu escapei da curva, mano. Eu tava disputando a entrada da curva aí. E de repente escapou, mano. Olha o lance. Olha o lance. Olha o lance, trota. Pelo amor de Deus, que vergonha. Vamos ver se você terminou. Vamos passar a bandeira verde. Vão na roda. Quer dizer, quando eu erro, vergonha. Quando os outros erram, ninguém falou nada, né? Eu preciso ver o lance. Tá tudo categórico aí. Os cara não tá nem vendo os outros correndo. Só tá vendo eles correndo. Ah, só tô falando. Vai ser foda. Pensa mesmo. Pensa mesmo. Pensa mesmo. Vai tirar. Vai tirar os outros. Bate sem querer no cara. O cara vem falar que foi de propósito. Vai tirar os outros, rapaz. Vai tirar os outros, irmão. Penseira não. Vai tirar os outros. Olha aí a imagem, mano. Olha a imagem. Se eu bati nele de propósito, nós tava disputando a curva. Tô falando porque é você que tava falando. Tem que fazer isso. Ah, então foi feito. As palavras foram realizadas. Ah, e agora foi eu que bati em você também, Paulo? Legal. Aí foi eu e você também que bati em você. Chupa meu pau. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Chato não. Vocês que são certinhos. F***. Nem pra que a corrida é pastor. Ah, aí fora também Raikkonen. Já tirei o Raikkonen também. Ah, agora é o Paulo e Raikkonen. Paulo e Raikkonen. F***. Eu vou tirar os outros. Tirei os outros. F***. 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 Cuidado, cuidado Cuidado, tem um incidente na próxima sessão da pista Não ultrapasse durante as bandeiras amarelas Ok, tudo limpo Temos um túnel de 4 voltas de combustível Eu sou meio drive-thru ainda Ele bateu, jogou pra fora Então, sempre foi assim A máquina é contra você Eu bati você Eu nem sabia que era você Se você não fala que era você Eu tava defendendo Antes, nem sabia que era você Eu falei que eu bati você Eu não avisei Se eu olhar pra você Eu ainda avisei ainda Eu avisei porque quando eu falo bandeira azul Diz que é F.C. não escuta os outros Eu escuto o que você quer escutar Sua vida é seletiva Eu já percebi Nossa, rodeia Edu Cuidado, cuidado Estava bem Era o derroi O carro à frente vem colocar médios O carro à frente com pneus médios Eu vou te lembrar Que você já me tirou de 3 corridos Vou te tirar de todas Todas, até o final É meu inimigo agora Essa aqui é a real Não quer, não quer, não quer Você já não sai de ponto Vai perder o tempo Não importa, mano Você vai querer ser o campeão O importante é você ser o campeão Só que eu sou o Palmeiras Do campeonato brasileiro Eu não quero que a Globo me filma Que chatão Eu tô aqui aprendendo Fazendo baladinha pra ficar legal Aí estragou foi tudo Estragou foi tudo Agora fica falando aí na minha ordem Vai que eu tirei Conversinha com a Globo Isso aí todo mundo já sabe Estava aprendendo Aí quando eu aprendi o bagulho Você desaprende Que porra que é essa Ele tá tirando Fiquei fazendo volta Você que tá vindo atrás de mim Pedro Sánchez Que eu vou bater em você também Tá, eu tô Você que eu tô vendo Na bolinha amarela Aqui, ó No freado, atrasado Vou atravessar meu carro Na pica Porque não é bandeira amarela Ah, não é bandeira azul Então Posso ficar aqui Amigo é bandeira azul, velho Você bateu em mim Eu não bati em você Olha lá Estava entrando na curva Com você Ele vai querer passar na curva Como que meu carro voou pra fora Bateu ou regaçou Você foi reto Você foi reto E bateu no bagulho Não esquece de salvar Eu vou pedir Pede o que você quiser Você já vai ser campeão A hora que você quiser Caralho Eu ia ter tirado de ser do campeão agora, hein Pedro Eu fui ligar o financeiro Beleza Parabéns pra vocês aí, galera Show de bola, viu Parabéns Grande corrida, viu Os campeão aí Parabéns Eu não achei que eu fosse ganhar essa corrida, cara É verdade Eu dei uma rodada ali bonita Eu ainda rodei, bati o carro Logo na curva eu saí em décimo É que na verdade quem ganhou foi o Edu, né E aí sobrou pra nós aí o segundo e o terceiro Ai cara, eu fui mal Como assim, o meu aqui tá parecendo que eu ganhei Não, você ganhou porque o Berval bateu no Edu na hora que ele tava de retagatário Mano, já volta aqui, é rapidinho Você viu a imagem Você nem viu Eu tô batendo Vocês tão comprando Tudo que o moleque fala Tudo que o moleque fala é comprado Salve o vídeo aí Eu vou pedir que o ensino Aperta o share aí Aperta o share aí Que todo mundo quer ver agora Tá certo Eu vou mostrar agora A gente inteira falando, velho Pelo amor de Deus Eu tava hesitando em passar ele Já tinha uma volta de novo Na hora que eu fui passar Que eu passei ele Ele bateu na minha entrada E ó, se na hora que apertar o share 60 minutos Vai pegar também a volta rápida lá Vai dar pra ver o lance da classificação também Tudo Tudo tem que ser do jeito dele Senão o bagulho não